Muito boa noite amigos e amigas do Esporte na TV da noite de hoje. Começando aqui na Vale TV, canal 14 da NET, o seu esporte na TV, para falar muito de rodadas do futebol, futebol nacional, futebol internacional e também futebol local. Primeiramente futebol nacional, campeonato brasileiro que teve rodada no final de semana como destaque para nós gaúchos. Um empate no clássico Grenal, Grenal 421 disputado no Beira-Rio, um para o internacional, gol do Paulo Miranda contra, um para o Grêmio, gol do Luan. Resultado que manteve o internacional dentro do chamado G6, hoje a equipe colorada o sexto colocado, e o Grêmio no momento de uma posição intermediária, o Grêmio o décimo primeiro colocado. Claro que a dupla Grenal focada no retorno a Libertadores da América, fase decisiva da Libertadores neste meio de semana, o recomeço às oitavas de final. Primeiramente a equipe colorada o internacional jogando amanhã 19h15 no Parque Central em Montevidéu diante do Nacional, e a equipe do Grêmio na quinta-feira 21h30 na Arena. O Grêmio recebe a equipe do Libertado Paraguai, estes os duelos da dupla Grenal no recomeço da Libertadores da América. Ficou definido ontem pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, as datas dos próximos confrontos às semifinais da Copa do Brasil. Copa do Brasil, que terá o jogo de ida entre Cruzeiro e Internacional, a primeira semifinal, no dia 7 de agosto, o jogo no Mineirão, e no dia 14 de agosto, na Arena, aqui em Porto Alegre, o Grêmio jogará pela Copa do Brasil diante do Atlético do Paraná. Os jogos de volta, Atlético do Paraná e Grêmio Internacional e Cruzeiro, serão disputados no próximo dia 4 de setembro. Copa Selverardi, que teve a sua tabela divulgada, a sua tabela inicial, primeira rodada divulgada na última quinta-feira à tarde, o Esporte Clube Novo Hamburgo irá jogar na primeira rodada um clássico, no próximo dia 11 de agosto, no Cristo Rei, Aimoré e Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo, treinado pelo Gilmar Izer, que fará um jogo treino amanhã à tarde, 15 horas em Canoas, diante do União Harmonia, União Harmonia, que também jogará a Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Mas o nosso assunto hoje é futebol local, futebol dos bons aqui da nossa região. Vamos falar muito de duas equipes tradicionais que jogam a Liga da Encosta da Serra e também o Campeonato Gaúcho de Futebol Federado das Categorias de Base Sub-15, Sub-17 e também Copa da Federação Sub-19. Primeiramente, aqui à minha esquerda, quem está conosco é o treinador da categoria Sub-17 do Estância Detroit, é o Romulo Mônaco. Muito boa noite, Romulo. Boa noite, Daniel. Boa noite ao Tuca, ao Júlio e aos telespectadores do Esporte na TV. Mais uma vez, um prazer estar aqui. O Romulo Mônaco, que trouxe o treinador da categoria Sub-19. A novidade que o Romulo, no mês passado, contou em primeira mão aqui no programa Esporte na TV, que a equipe do Estância jogará pela primeira vez a Copa da Federação Sub-19. E já tem treinador. O nome dele é Júlio Santos. Muito boa noite, Júlio. Boa noite, Daniel. Boa noite, Romulo. Boa noite, Tuca. É, realmente, começando essa nova etapa na minha vida, fiquei muito feliz pelo convite do Romulo, pelo convite do seu Largo Dir. E agora é trabalhar para aproveitar essa oportunidade. O Júlio Santos, que na outra oportunidade que esteve aqui no programa Esporte na TV, lá no ano de 2017, no primeiro semestre, estava no Esporte Clube Novo Hamburgo, disputando a fase inicial do Campeonato Gaúcho. O Júlio Santos, capitão, campeão gaúcho pelo Noia, do Gauchão 2017. E no começo desse ano, o Júlio Santos foi zagueiro do Cruzeiro, Cruzeiro de Cachoeirinha, que jogou a divisão de acesso. Estou certo, Júlio? Isso, realmente. Espero que volte e me dê sorte, né? A última vez que estive aqui no programa, nós fomos campeões. Espero que eu possa voltar da próxima vez campeão agora, assim, dessa nova etapa da minha vida. Realmente, muito feliz de estar aqui e espero estar voltando mais vezes. Que coisa boa. E quem também está conosco, ele é o presidente da Liga da Encosta da Serra e também presidente do Esporte Clube Americano, que recentemente, este mês, fez 85 anos de história. É o Clóvis Chu, é o Tuca. Boa noite, Tuca. Boa noite, Daniel. Boa noite, Rômulo, Júlio. Boa noite a todos. É sempre uma satisfação voltar ao esporte na TV. E, realmente, o Americano Sexta completou 85 anos, né? Está ficando velhinho, está ficando vovô, né? E, no sábado, a gente fez a comemoração, como sempre se faz, no Canto Progresso, o baile de casais, né? Foi uma ótima festa. Do que aquilo que a gente se propôs, que era comemorar os 85 anos, foi um excelente baile, uma comemoração muito bonita, onde é casais, a maioria se conhece, né? Então, fica um ambiente bem familiar e o baile transcorre normalmente com um ótimo festeirê, né? Que coisa boa. E, dentro do campo, o Clóvis, o Americano, nesse pequeno período de recesso, por causa do recesso escolar, as competições oficiais, entre elas o Gauchão Federado, o Gauchão Sub-17, o Americano envolvido com a segunda fase do Estadual Juvenil. É, agora o Gauchão Juvenil, né? Deu, teve início a segunda fase, aconteceu duas rodadas e agora para um mês a competição. Ela volta 10, 11 de agosto, né? E a gente volta recebendo o Gramadense em casa, que é o terceiro jogo da competição. Na encosta da Serra também, terminou o primeiro turno. Eu acho que, desde que eu disputo a encosta da Serra, o Romulo já faz tempo que participa junto aí com a gente, é o primeiro ano que se termina o primeiro turno dentro do previsto, cara. Com todas as dificuldades aí de chuva e coisa, esse ano os clubes se empenharam um pouquinho, aí conseguimos, dentro das datas previstas, terminar o turno, onde já tem definido os campeões dos primeiros turnos. E agora a gente volta à competição, eu acho que é 2, 3. 10, 10 também, né? 10 também. 10, 11 de agosto. Volta junto com o gauchão, tudo, 10 de agosto. Inicia o segundo turno da encosta da Serra. E o americano ainda está jogando a Noligaf, né? A Noligaf a gente continua, até amanhã nós temos jogo em Bento contra o ABG, se o São Pedro permitir, né? E temos no sábado, estamos aguardando a confirmação do Novo Horizonte de Passo Fundo. E aí também a gente vai dar uma parada aí, também só volta lá 10, 11 de agosto. E também tem a questão da Sulicamp, Clóvis. A Sulicamp, até a Sulicamp continua, só que os clubes todos pararam, né? Então, automaticamente a Sulicamp vai parar também. Tá certo. E Romulo, um pouco mais aí do Estância, né? Nesse primeiro, se chamaram os primeiros semestres, antes do recesso, tu já tinha falado pra nós na outra oportunidade, as duas categorias, o Sub-15 e o Sub-17 do Estância, no Gauchão Federado, classificados para a segunda fase. E agora esse novo desafio, o Estância Detroit jogando a Copa da Federação Sub-19. É, pra nós é um passo grande, né? A gente até comentou nos bastidores com o Tuca, né? Que a gente tá dando um passo bem grande pra entrar nessa competição. Mas a gente tá preparado dentro do clube, a gente vem trabalhando com as comissões unificadas. E aí fez o convite ao Júlio, né? E o Júlio prontamente aceitou. E a gente tá muito feliz de estar contando com a experiência dele, com a humildade dele, né? Que a gente já conhecia de outras pessoas falar e agora convivendo com ele. Então a gente tem muito que colar do lado dele, aprender bastante com ele, né? Um cara que jogou por vários lugares do mundo, base de São Paulo, né? Então, a gente vê nos treinamentos muita coisa pra ele. A gente fala pros meninos, a gente se auxilia. E acredito que vai ser uma grande troca. E aproveitar um pouquinho da experiência do nosso campeão aqui. Experiência do Júlio Santos. Se não tô enganado, o Júlio Santos jogou no São Paulo ao lado do Kaká. Jogou diante do Romário, quando o Romário estava naquela grande fase no Vasco da Gama. Também jogou no Mazembe. E recentemente, né? Campeão gaúcho pelo Esporte Clube Novo Hamburgo. É isso, Júlio? É verdade. Fui revelado pelo São Paulo. Fiz a minha base toda lá. Fiquei 13 anos. Tive passagem pelo São Paulo, pelo Vasco, pelo Goiás. Joguei no Vasco com o Romário. Tive uma passagem também no futebol francês, onde eu tô aí durante dois anos. Tenho uma bagagem muito grande, como o Romário falou. Fico feliz pelo convite, por estar entrando nessa nova fase. E a minha expectativa é que tudo que eu adquiri dentro do futebol, eu consiga passar, consiga transmitir pra que os atletas aprendam e consigam desenvolver dentro do campo. porque muitos treinadores sabem muito da prática, mas dentro do campo não conseguem transmitir isso. E o meu objetivo é esse, é tentar passar esse pouco do futebol que eu aprendi pra esses garotos aí, pra que a gente consiga fazer um bom campeonato, consiga divulgar bastante o nome do Estância FC e a gente consiga aí almejar a coisa melhor, né? Que é o que eu quero. Entrando numa nova carreira, o meu objetivo é conseguir o quanto maior a minha carreira, quanto mais longe eu puder seguir nessa carreira aí, não só como treinador, mas com o Estância junto, é o que eu vou procurar estar fazendo. E como é que tá, Júlio, essa formação, essa prospecção aí do time pra Copa da Federação, pra o futebol, ou Estância realizando avaliações? É, a gente tá num momento de avaliações, até queria aproveitar a oportunidade de estar fazendo um convite pra esses garotos que estão na idade de 17, 18 e 19 anos, pra que venham ao Estância Velha, venham ao Estância FC, pra que a gente possa estar avaliando, pra que vocês tenham oportunidade. A gente tá um grupo hoje com uma média de 15 a 18 garotos, tá aberto as avaliações pra que a gente possa estar formando um bom grupo aí, vamos pegar alguns do sub-17 pra estar ajudando também nesse desenvolvimento, pra que a gente possa estar entrando forte nessa competição aí, pra que a gente possa fazer um bom campeonato. E logo na pedreira, Júlio, o Brasil de Pelotas na primeira rodada agora no mês de agosto. É verdade, já estrear contra o Brasil de Pelotas, é bom, né, como eu falei pro Romulo, é bom já enfrentar equipes boas, é bom enfrentar equipes que já vêm com uma estrutura forte, pra gente ver o nível que a gente tá, que com isso a gente vai melhorando cada vez mais. Romulo, já tem data definida, o primeiro jogo diante do Brasil de Pelotas, o primeiro jogo que será nas Acácias, Júlio? Isso, no dia 24, eu não sou, é um sábado, eu não sei o horário definido, sábado à tarde, e estreia em casa, até convidar a cidade de distância velha, os torcedores de distância, da região de Novo Hamburgo, que se puder comparecer pra nos ajudar, vão ser, vai ser bem visto lá. Que coisa boa. O Esporte na TV vai para um breve intervalo, depois vamos continuar falando aí com o Romulo, com o Júlio, com o Clóvis, muito sobre o futebol da nossa região. Inter Shopping na Galeria Hamburguesa, no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo, Fone 3593-6330, a loja oficial do Torcedor Colorado, no Vale dos Sinos. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado do setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo, e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários, que hoje estão com a Forrotec. Então, vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos. Na Tubarão Centro de Natação e Hidroginástica, você encontra a maior e melhor piscina aquecida da região. São 25 metros de comprimento por 15 metros de largura. Contamos com uma equipe de professores qualificados para a aula de natação, hidroginástica para iniciação ou condicionamento físico, localizado na Rua Emancipação, 115, Bairro Primavera. Também nos telefones 3107-5663 e o 3107-3692. Grêmio Mania na Galeria Hamburguesa no Calçadão Oswaldo Cruz, no centro de Novo Hamburgo. Fone 3594-6317. Grêmio Mania, a loja oficial do torcedor tricolor. Estamos de volta com o Esporte na TV. Lembrando que ontem, pelo fechamento da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo no Morumbi fez 4x0 em cima da Chapecoense. Lembrando que na rodada do fim de semana, além do empate no Grenal 1x1, Grenal 421, a equipe do Palmeiras acabou perdendo seu primeiro jogo no Brasileirão. Perdeu para o Ceará fora de casa por 2x0. O Palmeiras agora dividindo a liderança do campeonato com o Santos. O Santos que venceu fora de casa o Botafogo por 1x0, mas nos critérios o Palmeiras segue líder do campeonato com 26 pontos em 11 jogos. O Santos tem 8 vitórias e o saldo é de 14. O Santos também tem 26 pontos em 11 jogos, 8 vitórias, saldo positivo de 7. A equipe do Flamengo é o terceiro colocado com 21. Quarto lugar, Atlético Mineiro com 20. Em quinto lugar, com a vitória, com a goleada de ontem à noite, o São Paulo tem 18 pontos. Em sexto lugar, fechando o chamado G6, o grupo da Libertadores, o Internacional está com 17 pontos. Sétimo colocado, a equipe do Atlético do Paraná com 16. Em oitavo lugar, com 15 pontos, o Botafogo, mesma pontuação, a equipe do Goiás. Em décimo lugar, também com 15 pontos, a equipe do Corinthians. Décimo primeiro lugar, com 15 pontos, a equipe do Grêmio. Nos critérios, o Grêmio com vitória, uma vitória a menos que a equipe do Corinthians. Décimo segundo lugar, fechando a zona da Sul-Americana, também com 15 pontos, a equipe do Bahia. Na zona de rebaixamento hoje, o décimo sétimo colocado é o Fluminense com 9. Chapecoense, décimo oitavo com 8. O CSA é o penúltimo colocado com 5. E o vigésimo colocado com 4 pontos. A única equipe que ainda não venceu, a equipe do Havaí, o Lanterna da competição. No Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 19h, no Beira Rio, o Inter recebe o Ceará. E a equipe do Grêmio, o Grêmio, na próxima segunda-feira, dia 29, às 20h, enfrenta a equipe do CSA, no Rei Pelé. Falando de Série B do Campeonato Brasileiro, ontem à noite, na abertura da 11ª rodada, na Ilha do Retiro, em Recife, esporte zero, Brasil de Pelotas também zero, Brasil de Pelotas, que tem como preparador físico o Márcio Vitória, Márcio Vitória, ex-esporte Clube Novo Hamburgo, e também o treinador Bolívar, que já passou pelo Noia. O Brasil, no momento, é o décimo segundo colocado, com 13 pontos. Mas o nosso assunto hoje aqui é futebol amador, futebol dos bons aqui da nossa região, eu vou perguntar para o Clóvis Tuca, Tuca, esse recomeço aí do Campeonato Gaúcho, Sub-17, teve duas rodadas, o americano enfrentando, literalmente, duas pedreiras, enfrentou o Esporte Clube Novo Hamburgo, em casa, e o São José, na capital, e também tem novo treinador, o Juvenil? Sim. A gente resolveu, no final da primeira fase, trocar o nosso treinador, achamos que as ideias dele não estavam fechando com nós, a diretoria, e a gente resolveu trocar, a gente sabe que o americano começou tarde, a preparação do Juvenil para essa competição, e o nosso maior objetivo, esse ano, é o recomeço do Juvenil, porque fazia anos que o clube não tinha mais essa categoria, mas mesmo assim, a gente achou que não estava dando certo, trocamos, perdemos os dois primeiros jogos, subimos da dificuldade que a gente iria encontrar, esse ano, na competição, mas como eu disse antes, o nosso objetivo, é preparar uma base, para o ano que vem, a gente vir mais forte na competição. O americano, que inicialmente perdeu para o Novo Hamburgo, de 3 a 0, e acabou sendo superado pelo São José, na capital, por 3 a 1, isso aí. E o próximo jogo, o confronto direto contra o Gramadense, aquela chamada tabela, espelho. É, agora a gente joga, dia 11, para estar previsto, num domingo à tarde, em Canudos, contra o Gramadense, e no próximo final de semana, a gente vai a Gramado, começando o retorno dessa segunda fase. O treinador anterior era o Thiago Pauletto, e o novo treinador do Juvenil é o? É o Jander, o Jander que estava fazendo a preparação física, trabalhou muitos anos no Ivoti, e ele, realmente ele era treinador, só que, no momento, ele foi contratado como preparador físico no clube, e hoje ele assumiu a, como treinador da equipe juvenil do americano. Vou perguntar agora para o Romulo Mônaco, o treinador aí do Estância Velha Detroit, o Estância também envolvido, como é que está o Estância nessa segunda fase aí do Estadual Juvenil? Eu sei que pela rodada do Estadual Sub-15, o Estância na última rodada venceu o ex-sportivo fora de casa por 2x1, Romulo. Isso, a gente teve uma bela vitória no Sub-15, fora de casa contra o esportivo, né, onde um jogo muito difícil, e literalmente um jogo de gauchão, mas a gente acabou conquistando a vitória, o que nos deixa numa zona boa de classificação, porque as duas primeiras rodadas a gente enfrentado também São José e Inter, né, e então duas equipes fortes, e agora a gente enfrentou o esportivo e conquistou a vitória. E no Sub-17, a gente também enfrentou o esportivo e Inter também, o esportivo no primeiro jogo no Estádio das Acácias, a gente fez uma grande partida, acabamos tendo jogadores expulsos e ficando com jogadores a menos que o esportivo, e no fim do jogo conquistando um empate. E aí fomos enfrentar o Inter na próxima, na outra rodada, lá em Alvorada, acabamos perdendo para o Inter. Agora vamos pegar o Oriente fora, e depois pegamos o Oriente em casa. O Oriente de Canoas. Então é o Oriente que venceu o Inter na primeira rodada, e atualmente é o líder do grupo, né. Então são dois jogos bem difíceis, mas que se a gente conquistar aí duas vitórias, a gente entra na zona de classificação, que é o objetivo do clube. E retomando o Estadual Sub-15, muito embolado o grupo D, o grupo da segunda fase, Romulo, porque o Igrejinha, que é o terceiro colocado, e o Estância, que é o terceiro colocado, e o Esportivo, que é o quarto colocado, todas as equipes com três pontos. É, todos com três, a gente classifica quatro equipes, e São José e Inter abriram uma certa vantagem, e nós vamos brigar por essas duas vagas que, por enquanto, estão ficando para trás. E a gente vai tentar lutar por isso. Tem um confronto contra o Igrejinha, que é outro confronto direto, que uma vitória nos coloca três pontos à frente deles. Então a gente vai batalhar para que isso aconteça. Vou perguntar agora para o treinador, Júlio Santos, do Estância, treinador da categoria 19, o que passar da tua experiência no futebol para esses jovens meninos que estão começando no futebol? É, já tive a oportunidade de dar uma olhada no jogo do Sub-17. Há alguns meninos que o Romulo vem trabalhando, vai ter alguns que a gente vai até utilizar já no Sub-19. E eu vou procurar passar um pouco do conhecimento que eu tenho. A gente já vê jogadores que vêm sendo bem trabalhados na categoria desde baixo. Isso acho que os professores que vêm fazendo esse trabalho desde lá de baixo do Sub-12, Sub-15, é muito importante. E eu vou procurar passar aquela experiência de tempo de jogo, de convívio de vestiário, de posicionamento. Tem muitos garotos hoje de 17, 18 anos que já adquiriram costumes errados para o futebol, em termos de pisar na bola, de toque, de passe. Vou tentar passar para eles o que eu vivi a minha vida toda. Hoje estou cursando a minha faculdade para que eu possa estar passando também não só na prática, mas na teoria também. Faculdade de Educação Física? Isso, eu me formo esse ano, final do ano agora, para que eu possa estar juntando não só a prática que eu tenho dentro do campo, mas com o teórico também, para que eu possa estar passando um pouquinho de tudo para esses garotos aí. E a ideia é trabalhar com quantos atletas, Júlio, no Sub-19? A gente está com um pensamento no máximo de 24 a 25 atletas e utilizando alguns do Sub-17 que tiverem possibilidade de estar nos ajudando. Agradecendo a presença do Júlio Santos no Esporte na TV da Noite de hoje. E aquele recado final é que você gostaria de destacar para o telespectador da Vale TV aquilo que eu não te perguntei. Eu queria agradecer mais uma vez o convite. Como eu falei, você me deu sorte da última vez. Espero que eu possa estar voltando aqui mais vezes, com títulos, com o treinador do Inter, treinador do Grêmio. Eu me vejo daqui 4, 5 anos buscando algo maior. Então essa é a minha primeira oportunidade. Sou grato à Instância FC, sou grato a Deus pela oportunidade que ele vem me dando, por conhecer pessoas que estão me ajudando nesse momento. E agradecer mais uma vez por você ter feito esse meu convite para que eu esteja aqui hoje. E só agradecer. Sucesso para o Júlio Santos nesse novo desafio. E o recado final do Romulo, que eu gostaria de destacar, do Instância. O Instância é que no final do mês, Romulo, completando 85 anos. Isso. Até aproveitar e parabenizar o americano. A gente ficou sabendo que teve uma festa, um baile no sábado. E dar os parabéns pelo aniversário do clube. É um clube que a gente é rival dentro de campo, porém fora a gente se dá bem. A gente está sempre conversando em reuniões, em jantas, que faz para falar sobre a Alifeza. Então dar os parabéns ao Tuca, que estenda para o clube. E o recado é qualquer coisa, deixo o meu telefone 991-4888-34. Para quem quiser fazer contato, o Sub-19 está em avaliação. O Júlio com certeza vai avaliar todos que passarem por ali. A gente faz o contato, entra em contato e divulga o local de treinamento. E eles passam a treinar com a gente, sem custo, sem nada. Para que só o Júlio possa avaliar e montar a equipe dele. O sucesso é para o Estância no Sub-19 e o recado final é do Clóvis Tuca. Primeiramente quero desejar sucesso para o Júlio, essa nova empreitada. E só agradecer ao Sport na TV por dar mais uma oportunidade. E agora aproveitar uma semana de férias pela frente para recarregar as baterias, como se diz. Para tocar até o final do ano, porque tem muito jogo pela frente. E só agradecer ao Daniel e à TV Mais pela oportunidade que tem dado a nós do futebol de base e do futebol amador da cidade. Sucesso então para o Estância e também para o americano. 85 anos de história a cada clube. E o Sport na TV de hoje vai ficando por aqui, retomando amanhã ao vivo a partir das 19 horas e 30 minutos. A você de casa que nos acompanhou mais uma vez o nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E fica o convite, permaneça com a programação da Vale TV. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri